Obrigado por Antônio Moreiras, que é gerente de projetos e desenvolvimento no NICBR do Brasil. Muito obrigada, Moreiras. Eu sou Antônio Moreiras, de NIC. Sou Antônio Moreiras, do NIC-BNBR. Meu espanhol é muito ruim e eu preparei muitas notas para tentar me comunicar com vocês de forma que vocês possam me entender melhor. Então, vocês vão ver que eu vou consultar o tempo todo o meu computador. Sou gerente de projetos e desenvolvimento em NIC.br e um dos projetos do qual eu sou responsável é NTP.br. Nós mantemos uma série de servidores NTP, servidores de tempo no Brasil, disponíveis na internet, gratuitamente para todos os provedores e todos os sistemas autônomos na internet no Brasil. São servidores abertos. Se vocês não estão no Brasil, também podem usá-los, embora os mantenhamos especialmente para uso no Brasil. Com a experiência de manter este serviço, quero falar hoje da sincronização de tempo na internet e NTP. Este é um assunto que nos chama muita atenção. Algo que não é visto com cuidado pelos técnicos, mas acho que hoje temos motivos para olhá-lo com mais atenção. NTP e a sincronização horária da internet estão ligadas cada vez mais profundamente com a questão da segurança na internet. Recentemente, foi criada uma nova extensão para fazer com que a NTP e a sincronização horária sejam mais seguros. Essa extensão é chamada NTS, Network Time Security. E principalmente, vou falar sobre ela hoje. O primeiro passo é entender por que nós usamos NTP. Os relógios dos computadores em geral, dos servidores, equipamentos de rede, estão muito ruins. São muito ruins. Não podem manter a sincronização, não conseguem manter a hora correta sem uma ajuda externa. Estes relógios podem errar o tempo adiantando ou atrasando durante vários segundos ao dia. E isto é muito ruim. Quebra o registro dos logs, o funcionamento dos protocolos de criptografia e o funcionamento de aplicativos que dependem do tempo. Para que os computadores, os dispositivos de rede, software, criptografia, os protocolos de internet funcionem corretamente, precisamos de relógios sincronizados e padronizados. É nesse contexto que entram os servidores de NTP. NTP consegue manter os relógios sincronizados, os relógios dos equipamentos de rede, uma referência externa com um padrão de tempo global. NTP é muito leve. Usa poucos recursos informáticos, poucos recursos de rede, é fácil de instalar e de configuração. Já está disponível por padrão, mas é preciso ter cuidado, porque nem sempre a configuração por padrão é a mais adequada para o nosso uso. NTP trabalha com uma topologia hierárquica, no modelo cliente-servidor, onde normalmente um cliente também pode funcionar como servidor para outros clientes. Foi desenhado assim para que fosse escalável, para poder sincronizar a hora de todos os dispositivos na internet. Mas como é um software extremamente leve, e um protocolo também leve, na prática muito leve, a possibilidade de ter vários níveis hierárquicos nessa topologia não é tão útil. Então, no Brasil, no sistema que chamamos NTP.br, os servidores que disponibilizamos na internet, fazemos isso disponibilizando a base dessa hierarquia ou topologia hierárquica, ou seja, servidores conectados diretamente à fonte de tempo, que chamamos extrato 1. Temos outros modos operacionais para NTP, por exemplo, pode funcionar no modo multicast, ou no chamado modo simétrico, onde não há servidores e clientes. Mas os dispositivos são como pares, no mesmo nível hierárquico, é possível que um sincronize o outro. Na prática, não recomendamos usar esses outros modos, usar apenas o modo cliente e servidor. Um dos motivos para isso é que a nova extensão de segurança NTS só funciona no modo cliente e servidor. Na prática, também não é preciso, não se devem preocupar se o servidor que está sendo sincronizado, como o extrato 1, o extrato 2, o extrato 3, onde está dentro dessa hierarquia, faz pouca diferença na qualidade da sincronização, na qualidade do tempo. É importante também levar em conta que a especificação NTP não só especifica um protocolo no sentido estrito de como os pacotes são formados ou como são trocados, também especifica um algoritmo, ou como deve funcionar o software no computador ou dispositivo. como lidar com essa informação, tratar essa informação dos diferentes servidores, dos diferentes relógios, das diferenças do tempo para sincronizar o relógio local. O algoritmo, inclusive, especifica como fazer essa sincronização do relógio local. Então, apesar de ser muito simples, ter um uso muito simples, apesar de o software ser muito leve, NTP ser um sistema complexo, NTP é um sistema complexo e eficiente. NTP obtém informação de relógios de tempo, referência de tempo, de múltiplos servidores. Este é um ponto importante na configuração de NTP. É importante que haja várias referências de tempo externas, pelo menos três ou mais. das diversas informações de tempo obtidas pelo NTP de cada uma das referências, e a partir da comparação entre essas diferentes referências, NTP é capaz de descobrir quais dessas referências têm o relógio correto, com a hora correta e quais não. Também pode investigar quais dessas referências, entre as corretas, é a melhor. Tem as informações mais precisas e pode escolher algumas referências secundárias para complementar esta informação. A partir dessa escolha da melhor referência, NTP, então, sabe como ajustar o relógio local. Portanto, disciplina o relógio local. Não só vai lá e move o ponteiro do relógio do computador, também muda a frequência do oscilador. Muda se ele funciona mais lentamente ou mais depressa, no computador ou no dispositivo de rede. Isto é bem interessante, porque é um processo em loop fechado. O NTP aprende o erro do relógio local e o corrige, para que, inclusive, se percam as referências do tempo no futuro, se perca a conectividade, se for perdida, consegue-se manter o relógio local funcionando corretamente, ou pelo menos mais corretamente, do que seria se simplesmente funcionasse sozinho. NTP garante também a monotonia do tempo, ou seja, o tempo sempre avança. NTP não permite que o relógio se ajuste para trás, nunca. Nunca vai atrasar o relógio do computador em uma configuração de tempo, no momento em que está fazendo esse ajuste. NTP também pode usar criptografia para aumentar a confiabilidade geral do sistema, para que o cliente saiba que está usando a referência correta, para que o cliente possa ter certeza de que está usando a referência configurada aí. Quando falamos de segurança, pensamos em três propriedades, confidencialidade, integridade e autenticidade da informação. No caso da informação de tempo, a confidencialidade não é considerada um problema. O tempo está padronizado, a informação horária é a mesma para todos e é pública. Portanto, não há necessidade de criptografar essa informação de tempo transmitida através da rede com NTP. Os algoritmos que apresentei nos slides anteriores conseguem garantir a integridade da informação do tempo de forma satisfatória se a NTP estiver corretamente configurada. A criptografia, então, o NTP ajuda principalmente a garantir a autenticidade da informação. É isso que a NTS traz novamente para devolver para a NTP. Ou seja, a NTS e outras formas de criptografia que já eram usadas em NTP tentam garantir que seja o servidor que está sendo consulta, que tenta garantir que esse servidor é o mesmo. Quer ter certeza que a informação de tempo procurada é uma referência confiável e que ninguém se faz passar por ela. NTS não é a primeira forma de criptografia incluída em NTP. Há muito tempo, desde a versão 3 de NTP, existia a possibilidade de usar symmetric keys, ou seja, keys, chaves simétricas. A mesma chave criptográfica no servidor e no cliente. Este método funciona, inclusive, nas versões mais novas de NTP e ainda pode ser usado. Mas com a chave simétrica, não há uma forma automática de gerar, armazenar ou transmitir esta chave com segurança. isso deve ser feito por algum meio externo. Mas se você fizer isso, pode usá-lo e é muito bom. Com NTP versão 4, foi criado um protocolo chamado AutoKey para gerar as chaves automaticamente e que foi uma catástrofe total. Tem problemas intrínsecos no seu design que o tornam inseguro. É complicado. Não funciona com o NAT. Então, sob circunstância alguma, devem usá-lo. Não se deve usar AutoKey. É considerado ruim. E mais recentemente temos o NTS, que é o Work-in-Time Security, sobre o qual falarei nos próximos slides. Antes, a segurança não era uma preocupação quando falávamos sobre a sincronização da hora na internet, mas muitas coisas mudaram nos últimos anos. A internet cresceu, se tornou mais descentralizada e tivemos muitos incidentes de segurança relacionados com o próprio software, implementação de referência. Também existe uma crescente interdependência entre a hora correta, a medição correta do tempo e a segurança. Por exemplo, a necessidade de armazenar registros, logs de aplicações com marcas de tempo corretas. Hoje, em muitos lugares, também existem requisitos legais e que devem ser cumpridos para armazenar esses registros, incluindo a informação de tempo correto. Então, a NTS, Network Time Security, é a nova extensão de segurança para a NTP. Seu desenvolvimento começou em 2015, foi padronizado em 2020, na RFC 8915. E o que é a NTS? É um mecanismo que usa TLS para implementar a criptografia em NTP no modo cliente-servidor. TLS é o mesmo protocolo de segurança usado na web. Então, com o NTS, vamos usar o mesmo tipo de certificados que usamos para os websites que usam HTTPS. O NTS divide-se em dois componentes. O primeiro se chama NTS-KE e serve para estabelecer as chaves usadas para a criptografia. O segundo componente são extensões do protocolo NTP versão 4 que permitem de fato usar essa criptografia na hora de trocar pacotes. Como eu mencionei antes, o objetivo não é criptografar. Não está criptografando a informação do tempo em si. O objetivo é assinar essa informação de tempo criptograficamente para que tenhamos certeza de que vem do servidor certo. NTS tem uma série de características interessantes. Pode oferecer a identidade ao servidor determinado, uma diferença de tempo determinada. Consegue autentificar um cliente nesse servidor para que o cliente tenha certeza de quem é o servidor. Fornece proteção contra ataques de repetição. O cliente pode detectar esse ataque. O NTS proporciona ao cliente a possibilidade de que identifique que uma resposta é a resposta a uma solicitação específica, um pedido específico. O NTS não piora a privacidade do sistema NTP, ou seja, não divulga nenhuma informação que permita a identificação de um cliente, por exemplo, quando faz consultas a partir de diferentes redes. O NTS está desenhado de tal maneira que não funciona como um protocolo para ser explorado para amplificação e as respostas nunca são maiores do que os pedidos, do que os pedidos ou solicitações. O NTS é escalável porque está desenhado para que o servidor não tenha estado, stateless. E, finalmente, o NTS não degrada a qualidade da sincronização do tempo de NTP em si. Na operação de NTS, em primeiro lugar, o cliente se conecta a um servidor NTS, CAE, para trocar parâmetros criptográficos. Isso se faz no 4CTP 4460. Se faz um Handshake TS e depois compartilha a informação criptográfica com o servidor NTP, o NTS compartilha com o NTP. Depois de superada esta fase, o cliente começa a falar com o próprio servidor NTP pela porta habitual, que é a porta UDP 123. Os parâmetros criptográficos enviados entre servidor e cliente nos campos de extensão do NTS permitem também a identificação dos pacotes. Vejam que o servidor NTS, CAE e servidor NTP na prática podem ser o mesmo software. O mesmo software. De fato, vou falar sobre softwares que são implementados dessa maneira. NTS, CAE e servidor NTP são uma coisa só, mas conceitualmente estão separados. Neste slide temos a mesma informação, um pouco mais detalhada. Então, para a consulta, também neste slide temos as mesmas informações da troca de pacotes do NTP, um pouco mais detalhada. Está ali para a sua consulta. hoje temos dois softwares que podemos usar com o NTS. Um deles é o NTP SEC. Esse software é um fork da implementação de referência de NTP realizado em 2015. foi feita uma limpeza muito importante do código, se reforçou a segurança e se modernizou. Hoje, o NTP SEC é mantido de forma ativa por uma equipe experimentada que respondeu de forma adequada a todos os incidentes de segurança que surgiram. o software é maduro e pode ser usado em produção. A segunda alternativa é o CRONE. CRONE é uma implementação mais recente e moderna de NTP, também de excelente qualidade e também que tenha manutenção adequada e qualidade de produção compatível com o NTS. Não use a implementação de referência do NTP. Em outras palavras, a versão mais clássica do software, porque é uma implementação muito antiga com muitas linhas de código voltadas para plataformas que já não existem. Houve muitos incidentes de segurança e muitas brechas encontradas nos últimos anos. A resposta da equipe que a mantém nem sempre foi a mais adequada e hoje há melhores alternativas. Ambas alternativas que apresentei no slide anterior, NTP, SEC ou CRONE. para a equipe de rede para Windows, Mac, que provavelmente não tenhamos suporte para NTS no curto prazo. Até onde eu sei, atualmente não temos suporte. Para estes casos, recomendo usar o cliente nativo da plataforma. uma opção interessante é ter um servidor Linux na sua estrutura funcionando com o servidor NTP. Este servidor Linux, este seu servidor Linux será um cliente NTS para referências externas. Isto é, vai ser sincronizado com a internet de forma confiável usando NTS e pode prover uma referência de tempo na sua rede que é mais restrita, mais confiável, mais segura, usando unicamente NTP para aqueles equipamentos e dispositivos que ainda não são compatíveis com NTS. Então, quanto a topologia, se tem um cliente que admite NTS, por exemplo, o host Linux, pode usá-lo diretamente como referências NTS. Se seus clientes não suportam NTS, pode ser interessante ter um servidor na sua rede usando NTP e NTS para se sincronizar externamente e usando NTP ou NTP e NTS para sincronizar seus clientes internos. As próximas diapositivas da apresentação, os slides da apresentação apresentam o cliente NTP usando NTP segue usando NTS nos diferentes papéis. Os ajustes são muito simples e os slides falam sozinhas. Vou apresentar muito rápido e vou ficar aqui à sua disposição. Então, aqui temos NTP SEC como cliente. Só temos que colocar as diretivas de NTS para que funcione como cliente e reiniciar ou fazer executar. O crony é a mesma coisa, só temos que colocar os comandos para os servidores E NTS no final ele já está como cliente e aí tem que reiniciar. Se quiserem criar um servidor NTP usando NTS é um pouco mais difícil. Então, temos que criar um certificado com certificados web. Vocês podem usar o Let's InScript o Certbook Certbot cria um certificado. É preciso prestar atenção ao Firewall porque não é só a porta UDP 123 agora tem também a porta TCP a porta TCP 4460 se você usar Certbot também tem que abrir a porta TCP 80 para que ele crie o certificado. Esse é um exemplo de configuração do servidor NTP SEC para o crone é muito semelhante é preciso criar os certificados configurar o firewall depois configurar o servidor os slides já estão no site do LACNIC então vocês podem ir lá para verificar os exemplos de configuração bom muito obrigado por sua atenção aí estão meus dados de contato neste slide estou disponível aqui o resto da semana para responder qualquer pergunta que alguém possa ter muito obrigado uma salva de palmas para Moreiras muito obrigado por sua apresentação tem alguma pergunta ainda temos dois minutos para perguntas do público bom eu tenho uma pergunta talvez alguns aqui não entendam a necessidade real de ter um NTP principalmente nas questões de segurança e os de atualização às vezes de algumas senhas de uso único você poderia falar num minuto para que assistência possa entender por que implementar NTP na rede e por que usar o NTS junto eu vou tentar eu penso que o principal problema são os logs se não tiver a hora correta houver um incidente pode ser um incidente de segurança outro tipo de incidente e tem que consultar os logs em diferentes dispositivos diferentes servidores e esses logs estão com horário não compatível um com o outro vai ser uma bagunça você não vai entender absolutamente nada do que ocorreu então é preciso que tenha um padrão para os relógios de todos os equipamentos e hoje temos as responsabilidades legais também no Brasil tem o marco o arcabouço civil que pede que o provedor guarde alguns tipos de logs específicos para entregar a justiça quando solicitado isso está com o horário errado e aí tem problemas você pode denunciar um usuário que não tem nada a ver com o ocorrido então é algo muito simples algo que tem que ser feito perfeito muito obrigada pela resposta uma salva de palmas para Moreiras a apresentação estará disponível para fazer o download no site do LACNIC vamos passar para a próxima apresentação vamos convidar Carlos para a próxima